Senhoras e senhores deputados, gostaria em primeiro lugar de saudar os subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, importante instrumento de participação política. Gostaria igualmente de saudar os muitos portugueses que se dedicam à promoção do bem-estar dos animais. De facto, há uma cada vez maior preocupação em torno da forma como os animais são tratados e torna-se evidente que cresce o número dos que consideram errado o princípio de abate sistemático e compulsivo de animais. Além disso, há diversos e bons exemplos de formas mais positivas de tratamento e cuidado de animais errantes, capturados por parte do Poder Local, destacando-se as experiências de abate zero em vários centros de recolha de animais em distintos pontos do país. Apesar da aprovação da resolução da Assembleia da República nº 69 de 2011, 4 anos envolvidos, a realidade no terreno ainda não foi alterada em todo lado e não há uma uniformização dos procedimentos. Assim, o PCP entendeu trazer novamente esta matéria à discussão com um projeto de lei próprio para o qual contou com a reflexão e os contributos de associações de proteção dos animais no sentido de reforçar alguns dos princípios já assumidos na mencionada resolução. Para tal, é de fundamental importância a criação de uma rede de centros de recolha de animais e a modernização dos serviços municipais da veterinária, dando prioridade às instalações e aos meios mais degradados, obsoletos ou insuficientes. A alteração de paradigma, passando-se de uma lógica de abate para uma lógica de esterilização, implica o envolvimento da população, do movimento associativo e do Estado. Como tal, defendemos a sensibilização para as questões relativas ao bem-estar animal, logo desde o primeiro ciclo do ensino básico. Reforçamos a necessidade de existência de uma dinâmica de articulação entre o governo, as autarquias locais, o movimento associativo e as associações não governamentais de ambiente para a realização de campanhas de esterilização de animais errantes, de adoção de animais abandonados e de campanhas contra o abandono. Cada ano que passa, sem que se tomem e coloquem em prática medidas efetivas, é mais um ano em que 100 mil cães e gatos são abatidos no nosso país. A dureza deste número tem necessariamente de fazer-nos refletir sobre rumos alternativos a tomar. Neste caso, nem o argumento de se tratar de um caminho desvantajoso para o erário público tem qualquer validade, pois a promoção da adoção e da esterilização comporta menos custos do que a manutenção dos animais capturados com consequente abate e incineração. Impõe-se travar o brutal procedimento de abate indiscriminado, antes se optando por fazer baixar a população animal errante de forma lenta, mas contínua, controlada e segura. A concretização de programas SED, captura, esterilização e devolução, designadamente para gatos urbanos, é uma das formas de o fazer que deve ser privilegiada. A par disso, o incentivo e sensibilização para a adoção de animais deve ser estimulado, concentrando-se os esforços em primeira linha sobre os animais abandonados e crias órfãs, grupos com menos aptidões e capacidades de sobrevivência autónoma. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, manifestamos a nossa disponibilidade para que o projeto de lei do PCP possa baixar à comissão competente, de modo a que em sete especialidades se procede ao aprofundamento da discussão. Manifestamos a nossa abertura para isso, esperando que, na especialidade, possamos encontrar o caminho para finalmente, finalmente, darmos um passo em frente nesta matéria. Isso.